Hoje acontece o último torneio da Super Dragões aqui no Pixelmon Selvagem. Pra falar a verdade, a gente nem precisava participar, porque eu acho que todos nós já estamos classificados pra final, mas mesmo assim, é muito bom ter o máximo de pontos possíveis, beleza? Então daqui a algumas horas, essa arena aqui vai tá lotada de pessoas, mas mesmo assim, eu tenho uma notícia muito ruim. Lembra da nossa base de Obsidian? Então, olha o que aconteceu com ela. Basicamente, o cara teve um trabalho de subir tudo isso aqui. Como aqui tem várias torretas, o cara teve que subir se tampando pra não ser atacado, porque ou ela ia derrubar, ou acabar derrotando a pessoa. Então, nossa mano, olha isso, o cara não tem nada pra fazer de melhor aqui, porque os caras que invadiram aqui, eu acho que não tem nem ponto na classificação do Selvagem, tipo, nem na final eles vão tá, então, meio que a gente foi roubado à toa. E eu acho que eu nem mostrei, mas as torretas são muito fortes, deixa eu ver se alguém consegue me atacar. Deu maior trabalho colocar esses bichos, mas, nossa mano! É, isso aqui aconteceu várias vezes nesse processo, mas olha o tanto de item que eu tenho. Tipo assim, eu fiz algumas raids com o Yuri depois de ter acontecido isso da invasão da nossa base e tal, e ele me falou que a gente vai morar em uma outra base com várias pessoas, entendeu? Mas eu nem sei com quem é, eu não sei o que vai acontecer não, só sei que foi muito triste ter perdido essa base aqui suprema que a gente tinha, mas não tem problema, porque pelo que o Yuri vai falar, eu acho que essa nova base vai ser muito melhor. E aí galera, qual que é o plano pra esse torneio de hoje? Vocês vão com time bom, time fraco, qual que é? Olha, eu não tenho muitos planos não, só não quero levar meus pokémons principais, então eu vou levar aqueles que eu ganhei dos torneios. Bom Yuri, eu vou com um time meio misto, mas eu vou com força total. Ó, pokémon forte! Bom pessoal, eu vou com força total, Zekron... Nessa hora, mal eu sabia que mais tarde eu ia encontrar esse lendário de novo. Calyrex aqui também, tem o Necrosma do Esquimênio, eu vou com muita força, só que eu tenho uma notícia bem triste pra falar pra vocês. É, acho que eu sei, Fire, nossa base foi atacada, a gente perdeu tudo, né? Não, cegara, não é isso não, cara. Que que é então, Fire? Então, tipo assim, eu tô com 40 pontos, né, então eu tô lá em cima, e eu queria ajudar meus amigos que tão com 9 pontos, sabe? Tá, e o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não vou poder mais ser um Super Dragon nesse torneio não, viu? Peraí, peraí, você quer sair da nossa tribo pra ajudar seus amigos? Não, calma, não é assim, tipo, sai, eu vou torcer por vocês, ué. Mas se você cair contra a gente, você pode derrotar e eliminar a gente. Ainda mais que você é time supremo aqui. Mas por um lado é bom, porque se eu for derrotado pelo Fire, ele vai devolver nossos pokémons? Que que vocês acham, gente? O Fire saindo e a gente tendo que procurar outra pessoa pra colocar no lugar dele. Mas quem, Yuri? Olha, depois que a nossa base foi atacada, o Pinheiro, o Mickey, aquele pessoal muito forte, me convidou pra morar com eles nessa etapa decisiva do Pixelmon Selvagem. Eu acho que algum deles consegue ajudar a gente nesse torneio, né? Ó, acho uma boa ideia, Yuri, mas até agora você não mostrou essa base pra gente. Não seja por isso, Cegara, ela tá bem na nossa frente. Caraca, é cinco vezes maior do que a nossa antiga? Não só isso, parece que o Pinheiro posicionou todas as torretas. Qualquer um que tente invadir aqui vai ser derrotado na hora. Eu acho que tem alguém tentando invadir, Yuri. Eita, eu tô vendo. Olha ele, que isso? Olha ele, olha ele. Mano, olha ele. Morreu. Nossa! Negócio, pode... Será que dá pra lutear ele? Nossa, cuidado, ele tá tirando em você. Será que dá muito dano isso aqui, gente? Vamos lá. Eita, ele errou. Não, relaxa, não. Eu tô fulvido, né? Não é possível que ele vai me matar com um tapa. Tá? Arrancou meia vida minha, pulou na água correndo. Deu pra ver o nível da nossa base, né? Tá, mas quem mora ali em cima, Yuri? Agora com a Super Dragões, as três maiores tribos do Pixelmon Selvagem estão aqui. A Base 15, que é bicampeã, Midnight Horas com a tribo do Mickey e agora a gente. Ufa, agora sim a gente vai estar bem protegido, mas quem será que sobrou pra completar no nosso time? Ó, pessoal, eu conheço um jogador caro que tá bem ali na frente. Talvez se vocês olharem pra cara dele, dá pra saber quem é. Ah, é o Tanaka. Caraca, Tanaka? Tanaka? E aí, gente, o que eu fiz de errado? Bom, de errado nada, mas eu acho que a gente tem uma proposta pra você, mano. Então, Tanaka, basicamente o Firezinho vai jogar com outra tribo o campeonato de hoje. E a gente queria saber se você não quer meio que entrar na Super Dragões hoje. Bom, a gente tá na reta final, eu topo ser Super Dragão por um dia. Viu só, gente? Eu tô saindo, só que tá entrando o campeão brasileiro aqui no time, foi. Tá suave, né? Verdade, o Tanaka foi o único da base quinzão que venceu de mim no primeiro torneio, lembra? Lembro, e agora ele vai jogar no nosso time. Então, você tá perdoado, Fire. Pode ir lá ajudar seus amigos, que a gente tá bem representado. Que bom que o Tanaka tá no nosso time agora, mas eu percebi uma coisa, ó. Cada pessoa aqui da base tem um baú pessoal, tá vendo? E o meu, eu não sei quem colocou isso aqui, mas tem muito item top. Eu já organizei um pouco com os que eu tinha, né? Ele misturou tudo isso aqui, depois eu organizo. Mas eu percebi que tem algumas minds importantes demais aqui pra mim, ó. Habilite patch, master ball. Inclusive, eu fiz umas raids com o pessoal aqui da base. E eu consegui dois lendários aqui, ó. No caso, o Kyogre e o Dialga, sim. Esse Dialga foi de presente do Tanaka, porque basicamente eu perdi o momento de buzz na raid. Aí, ele devolveu em troca disso aqui, né? E como a gente tinha uma master ball a mais, eu capturei esse Kyogre aqui, que a gente fez a raid também. Mas pena que os rivets dele não tá tão bom. E o Dialga também é mais pra fazer raid, né? Mas eu tava aqui, pessoal, pensando no meu próximo time. Porque daqui a pouco já vai começar o torneio. E tem algumas peças que tão faltando, ó. Por exemplo, aqui tem uns pokémons muito tops. Por exemplo, Dragapult, o Darmanitan de Galar, que, meu amigo, eu não usei ele até hoje aqui. E eu acho que ele tá muito bom de IVs. Caraca, mano, ele tá supremo. Eu acho que eu vou usar ele mesmo, mano. Mas, enfim, tem também um outro pokémon que eu tô pensando, que é o Drekovich. Mas esse aqui, eu tô com uma dó de levar ele e acabar perdendo. E já que eu tenho bastante Drekovich tops aqui, ó. Que tal eu levar esse aqui, né? A gente tá com bastante doce aqui, ó. Então, isso aqui vai ser muito fácil, mano. É só jogar ele aqui, ó, e começar a colocar um monte de doce. Ah, e aí mesmo, ó. Já vamos aproveitar e colocar a Jolly Might nele. Porque a natureza dele tava neutra, ó. Quirk. Beleza, só com mais um. Já vou conseguir, ó. Fichas Randy, beleza. Eu tenho também o Zarude. Que provavelmente eu não vou usar ele no torneio final. E se eu perder esse cara, não vai ser tão ruim assim pra mim, né? A gente já viu que ele tem um grande potencial lá contra o torneio Monotype. Então, quem sabe? Se eu levar ele hoje, ele vai se dar bem. Eu vou pensar um pouquinho mais. Só que antes, eu quero pegar aqui alguns TRs. Que o pessoal aqui tem muito. O primeiro é o Outrage. E o segundo, o Psyche Fangs. Eu já vi também que eu tenho aqui, ó. Uma Choice Scarf. Eu vou colocar... Apesar do nosso Darmanitan já tá também. Mas é muito importante meus pokémons serem mais rápidos do que os dos outros. Opa! Modest! Beleza! Ah, ele não vai sentir falta disso aqui, eu acho. Será que o Drakken tem, mano? Vamos ver aqui. Opa! Modest! Beleza! Ah, ele não vai sentir falta disso aqui, eu acho. Então, eu vou colocar nele. Eu acho que ele será melhor em Specs, hein. Porque o meu Zarude, ó. Ele já é Leftovers e tal. Eu vou dar uma trocada, hein, mano. Ó, vamos pegar aqui o Specs. E antes que eu me esqueça, eu preciso treinar os EVs do meu Drakowish, né. Eu sei que tem um baú de sucos por aqui, mano. Opa! É esse aqui. Esse aqui é o de ataque. Vamos pegar e de speed também, ó. Da hora! Eu acho que em todos os torneios aqui do Pixelmon Silvagem, eu usei Drakowish. Então, esse aqui não podia ser diferente, né. E agora, só um pontinho em SPDF. Agora, eu já posso tirar esse nome do Drakowish, porque ele ficou perfeito. O que talvez possa fazer diferença seria o HP do Dialga, ó. Eu tenho aqui bastante Super Battle Cap, então... Eu vou colocar nele aqui, vai. Ó, vai subir pra 393, da hora. Então, eu mostrei meu tipo pro Tanaka, e... Eu acho que esses dois Pokémons aqui não tão encaixando muito bem, né, mano. É, Cegara. Esses Pokémons não fazem nem um pouco de sintonia, mano. É, verdade. A Gardevoir, por causa que ela é atacando especial, e ouvi falar muito bem dela, mas... Como aqui vai ter muito lendário, acho que não vai ser muito útil, né, mano. Então, o que você acha de eu colocar esses Pokémons no lugar, ó. O meu Mega, no caso, seria o Blaziken, aí eu colocaria a Chainsaw como tanque. Mano, eu acho que ia ficar muito melhor, porque, mano, você não tinha nenhuma defesa. E o Mega Blaze, que ia ser muito bom se eu tiver muito necrota numa Dusk Mane. Nossa, verdade, hein, Tanaka. E lembra daquele diágua que você me deu pra fazer raid? Eu vou levar ele hoje. Caraca, mano, eu nem ferrando. Só que, como você me deu ele pra fazer raid, acho que os EVs tão errados, né, mano. É, eles tão bem errados. Ainda bem que a gente lembrou disso, então eu vou consertar isso aí. Só tá faltando ele pra deixar perfeito. Então pronto, Cegara, vamos ganhar esse torneio. Certo, então deixa eu pegar aqui as Barriers pra eu tirar os EVs, porque essa primeira tirou HP, e a segunda tira ASPDF, vamos lá. Mas, querendo ou não, eu vou ter que colocar agora alguns sucos, né. E já era, mano, nossa. Foi muito de última hora que eu decidi usar esse diágua aqui, porque o intuito dele era usar em raid. Mas até que meu time ficou bom aqui pra esse último torneio da Super Dragões. Então, vamos se reunir com o pessoal. Rapaziada, não sei se vocês estão prontos ou não, não sei quando vocês decidem quem vai primeiro ou não. Eu decido hoje. O que é isso, Tanaka? Você acabou de chegar no Super Dragões, já chega mandando? Falou que eu tô vendo aqui, só tem um campeão brasileiro, né. Então eu sou o primeiro. O segundo é o Frizi, o terceiro é o Cegara, o quarto é o Yuri e o quinto é o Wolfão. Ficamos por último, hein, Yuri. Você tá vendo, né, Wolfão? Se ele perder e nós ganhar, eu vou zoar ele? Eu também vou zoar, hein. Relaxa, mano, não vou perder, não. É, eu gostei do meu número aqui, 3, lá no meio, assim. Acho que eu não vou pegar caras tão difíceis. Ah, cara, eu não tô muito satisfeito com o número 2, porque toda vez eu pego o cara bom, mano. Tenho certeza que tá todo mundo bom no 2 também. Mas lembra de uma coisa, gente. Todo mundo da Super Dragões tá praticamente classificado. A gente tá jogando esse torneio aqui mais pra buscar premiação e treinar pra grande final que tá chegando. Então, conto com todos vocês, hein. Bora! Então foi sorteado aqui a tribo que eu caí contra. E pelo incrível que pareça, meu primeiro inimigo é o Firezinho, o traidor da Super Dragões. Tô zoando, Fire. Traidor, não. Não. Você entrou na tribo Grifadores só pra ajudar seus amigos, né? É, na verdade foi um amigo só, mas o nosso objetivo mesmo, Cegar, é atrapalhar quem quer ir pra final, viu? É, na final eu acho que eu já tô, né? Então essa batalha aqui vai ser mais pra gente treinar. Nossa, Fire, que isso, mano. Você tá com o time Uber Suprema aí, eu não tenho um lendário, na verdade. Eu ia falar que não tinha nenhum. Cegar, pra falar a verdade, eu não fiz nenhum Pokémon. Quem me deu isso tudo foi o 12, que ele precisou de ponta. Ah, então é ele que tá te ajudando. Nossa, ele tá tunadão de lendário. Tô meio ferrado, mas beleza, Fire. Que comece os jogos. Nossa, Substitute, não acredito. Será que eu consigo quebrar isso aí? Vamos ver. Nossa, Cegara. Sabe o que eu lembrei aqui? Hã? Eu lembrei que o Bug Buzz, ele consegue bater quando eu tô no Substitute, véi. Nossa, que bom, mano. Eita, sobrevivi e não te levei, caraca. Só que, Cegara, tem um problema, né? Que você não quebra o meu Substitute ainda, eu acho. Verdade, mano. Isso é mais rápido, me levou. E agora eu não sei se eu tenho algum Pokémon mais rápido que você, véi. Ó, beleza. Você entrou com o Blaziken. Vou tentar fazer isso, vamos lá. Ó, você bateu o Protect, Cegara. Aproveitei e bate o Dragon Dance, né? Nossa, mano. Agora eu achei que tá mais rápido do que nunca. Tô um pouco ferrado porque eu não quebrei o seu Substitute. Será que agora eu quebrei? Não, mano. Nossa, não quebra. Nossa, usar o Substitute é muito bom, Cegara. Você é louco, ó. É, mano. Acho que aqui, não sei não se dá pra passar por esse bicho. Nossa, eu errei o meu ataque, Cegara. Aqui, nossa. Eu acho que eu errei também. Ah, não. Eu quebrei o Substitute, mas morri. Nossa, meu Deus. Cegara, eu usei esse Zeckron aqui no Monotype. Ele também me ajudou muito, viu? É, mas ele... Nossa, mano. Já era pra mim, Fari. Caraca, não é possível, não, Cegara. É sério isso? Ah, mano. Que zoado. Na moral, essa batalha foi minha pior. Mano, vai calma, Cegarinha. Ô, ainda tem jogo pra você... É... Cegara? O quê? Nossa, mano. Não, mas calma, Cegara. Eu sou humilde, cara. A gente é Super Dragão ainda, sabe? É, mano. Eu tô ligado, mas... Ah, sei lá, Fari. Eu nem vou querer meus Pokémon, não. Não, não. Que isso, Cegara. Não, pô. A gente é Super Dragão, pô. Cola aqui no PC, não. Ô, eu vou te dar esses Pokémon, é. Era pra eu tentar com a Chance. Eu acho que ela, sei lá, talvez conseguiria tirar o Substitute. É, é, Cegara. Tipo assim, velho, acho que não tinha muito o que fazer, não. Continua pegando seus Pokémon aqui, porque eu não vou ficar com seus Pokémon nem ferrando, mano. É, pra falar a verdade, esse time que eu fiz aqui foi mais improvisado, porque eu tenho alguns lendários a mais, só que eles, tipo, eu não queria arriscar, sabe? É, eu também não queria arriscar, não, Cegara. Tanto que eu nem queria participar do torneio, eu só vim, cara, porque eu recebi Pokémon de presente, viu? Nossa, mano. Beleza, então, valeu, Fari. Boa sorte aí, e eu espero que seu amigo passe aí nesse torneio. Valeu, Cegara. Freezer, eu vi no chat o que aconteceu. Você ganhou a sua, né? É, rapaz, finalmente eu ganhei uma batalha decisiva, né? Eu também fiz a minha parte, e o Tanaka, como ele já chegou botando moral e tudo, você venceu, né, Tanaka? Não, mano, eu acabei perdendo, mano, o time do cara tava muito bom. Wolfão, acho que a gente zoa ele, né? Você ganha o assunto, pelo menos. Eu perdi pro campeão do último torneio, Yuri. Ah, o King, não. Tava tudo na mão do Cegara. Cegara? Perdi também. Ah, não, cara. Quando eu finalmente faço a minha parte, mano. Ah, mas ô, Tanaka, você falou que ia fazer a sua parte, cara, você chegou escolhendo todo mundo, falando que é campeão brasileiro e perde. Não dá pra ganhar todas, né, Yuri? Mas como você tinha explicado, todo mundo aqui tá na final, pelo menos. É, eu não sei, não. Eu e o Wolfão, a gente tá literalmente no bico do corvo. É, talvez aí o Freezer fique de fora, tá? Não, gente, não. Que isso, todo mundo aqui vai tá na final, e por mais que o Tanaka não fez a parte dele, Esse torneio foi bem divertido.